Temos aqui modo partida, liga e futebol e finalmente vamos jogar uma partida na liga. Sim, tenho 4 partidas, 3 vitórias, 9 pontos e cara, nessa próxima quinta-feira a liga reseta. Então, seguinte, você que tá na primeira vai voltar pra terceira, você que tá na segunda vai voltar pra quarta e a gente quer, mano, subir pra gente cair pelo menos pra terceira e não ter que voltar lá pra quarta. Apesar de não ser tão difícil subir da quarta pra terceira, mas cara, hoje a gente vai voltar a jogar na liga e futebol e com um cara diferente. Sim, temos aqui um novo centroavante. Renovei, joguei uma partida no modo teste e cara, até que eu gostei. Hoje vou jogar com você, pela primeira vez usando o Romário. Isso mesmo, o campeão do último e-game me convenceu a jogar com o Romário. É, simplesmente pela gameplay o cara anda fazendo, filho. O Romário tá rendendo muito, vou ver se no meu time ele também vai render. Se você tem interesse em comprar ou trocar a sua conta por uma conta superior de forma segura, rápida e prática, com pagamento via depósito, boleto, Pix, cartão de crédito via PicPay ou Mercado Pago. Clique em apenas o link que estará disponível na descrição. Todos os grupos terão as mesmas contas postadas. Por favor, não entrem mais. Mas antes, não esquece, tá iniciando aí o futebol agora. Não quer começar uma conta do zero, já quer pegar uma conta delícia. Link na descrição, chama no privado e você vai conseguir aquele time top com preço especial, beleza? É isso. Vem comigo, o técnico que eu tô usando aqui é o Terrag. A gente também mudou o volante, eu tô usando esse volante, é de Milson. Primeiro volante, coloquei as habilidades dele, tá? Habilidades praticamente de um zagueiro. Velocidade de 78, 74 e 77 de passe. E aqui tá as habilidades. Se eu ver que tá rendendo, a gente vai investir em habilidades e colocar nele, beleza? E aqui temos o Romário. Se você não conhece, quer dizer, mano, impossível você não conhecer o Romário, mas se você não lembra as habilidades dele, tá aí, ó. Finalização legal, tá ali, ó. Talento ofensivo de 91, finalização de 91. Curva de 82, velocidade de aceleração de 90 e 91. Mano, muito bom, equilíbrio. Contato físico de 71. Resistência. Ah, só tem uma coisa. Colocar a bola alta nele, filho. Não sei, não. Não tem nem 1,70, 1,69. Não é ato que o apelido é baixinho. Vem comigo, vamos jogar mais duas partidas na Liga e Futebol. Ah, só pra ter uma ideia, a última vez que eu joguei Liga e Futebol foi aí dia 6 do 10. Cara, faz bastante tempo. Foi lá no início da temporada. Mas é isso, bora. O adversário tá na área, ó. Trem bala, Flamenguista, o cara acabou de subir pra primeira divisão, mano. Tá iniciando. Beleza. A gente tá aqui, os laterais tá pra jogo. Tudo tranquilo. Mano, Pavel Nedved, ex-incógnito. Cara, não tá rendendo muito no meu time. A gente vai tirar ele. Vamos colocar aqui, Luka Modric. Tá, eu vou de Luka Modric nessa partida. O Pavel Nedved não tá rendendo muito ali de MLG, cara. Então é isso. Timo do moleque. Bacana e usa a mesma formação que a minha, filho. A mesma aí do Real Madrid. Belezinha. Temos ali, Samo El-Hetor. Ó. Aqui, ó. Isso. Luka Modric. F. Hum, mano. A gente já levou um gol assim, mano. Eita, passa errado no meio campo. Mano, é eu ou esse cara que tá travando? Eu peguei um cara de quatro barrinhas e a internet não tá legal. O que que aconteceu aqui? Você venceu. Ótimo. Bacana. Levei um gol. E consegui a vitória. Ó. Rashford. Esse aqui é um próximo que eu quero mostrar pra você. Mas ainda não tá full. Inclusive, eu vou tirar ele da equipe pra ele não ficar aqui. Tipo do meu adversário tá na área. Segunda divisão. Cara, também tô na luta aí pra subir pra primeira. Belezinha. Romário veio pra jogo. A Zaga tá querendo jogar. Pavel Nedved. O que que a gente vai fazer aqui? Mano, a gente vai de Luka Modric. E é isso. O time do meu adversário tá aqui. Usa a mesma formação que a minha. E Cristiano Ronaldo lá com o homem. Temos ali ó. Samuel Eto'o. A luta aqui é pra não levar gol. Logo no início. Olha lá. Olha lá. Isso. F. Roberto Carlos. Nossa, esse passe alto aí. Acabou com o Roberto Carlos. E. So. Roberto Carlos. Vamos ver se a gente já lhe disse aqui ó. Não se me ocorre como han podido fallar tanto ao final. Quando parecia que se las prometeu muito felices. Aqui ó. Olha lá. Opa. Isso. Beleza. Romário. Aqui ó. Ha. É isso. Vamos. 1 a 0. Não foi gol. Mas foi a assistência do Romário. Brasileiro com BR, filho. Brasileiro com BR. Não é tudo brasileiro. Belezinha. 1 a 0. Bora. 1 a 0. 1 a 0. Pede a bola. Ó. Lá. Romário. Cantinho. Escanteio. Vamos de escanteio curto. Quem é que vai subir nesse escanteio? Mano. Romário não pode ser né. Vamos ver aqui ó. Bora. Aqui ó. Ah. A bola rebateu. Isso do garotinho meu. Bora. Romário. Outro escanteio. Vamos de Luka Modric. Mano. Escanteio aqui ó. Curtinho. Na cabeça do Samuel Heitor. Ou do Romário. Mano. O Romário. Mano. O Rom... Um gol e uma assistência. Caraca velho. É isso. De cabeça eu não escanteio filhão. Fala dele. É. Sobrou. Tá aí. Mano. Mais alto que o zagueiro. Acabou o primeiro tempo. 2 a 0. Um gol e uma assistência do Romário. Molequinho tá inspirado filha. É isso. Vamos pra cima. Gabi. Não foi muito bem. A gente chegou o par. Xê. Calma aí. Calma aí. Belezinha. Meu Deus mano. Eu pensei que eu ia fazer gol contra. Olha. Na moral. Coloquei aqui rapidão. Beleza. Tá aqui filhão. É isso. Três. Não desiste. Não desiste. Vamos pra cima. Três a zero. Samu é o Eto'o. Aproveitando ali a falha do cara. Na hora que ele deu o passe eu falei. Hum. Vai colocar no goleiro. É isso. Dá bem que deu certo. Só digo uma coisa. Se for pra ficar tocando na zaga mano. Sai logo que dá no mesmo. Vai amado. Deu o tempo. É isso. Bora. Ainda tá. Acabou. O cara ficou tocando atrás aí. Três a zero. Um gol. Uma assistência do Romário. E um gol de Samuel Heitor. Beleza. Vitória. Melhor jogador em campo. Homem. Romário. É isso. Baixinho. Mano. De cabeça. Fiquei fazendo um gol de cabeça. É isso. Próximo e último adversário. Flamenguista. O cara tá aí na terceira divisão. Mano. Eu não gosto de enfrentar adversários que tá na divisão inferior que a minha filho. Cara. Dá um negócio errado filho. Mas é isso. O time tá em campo. Olha só. Lota Mataus tá pra jogo. Mano. Lota Mataus ou Luka Modric. Cara. Eu vou de Luka Modric. É isso. Jogou a última partida bem. Tá aí. O time do meu adversário joga com ponta. Hum. Ponta rápida. Jota. E... Aqui o Limpapê. Ainda tem Lewandowski lá pra... Pra abusar. Mano. O time do moleque é bom. Qualquer coisa a gente muda no segundo tempo. Temos aqui. Samu é o Eton. O meu adversário já colocou tudo pra cima. Legal. Ou não, né? Vamos ver aqui, ó. Abra a calma. Dá um passe ali. Acabei errando. De Nilson. Bora. Calma. Vamos fazer esse jogo virar aqui, ó. Isso. Ó, lá em cima. Lá. Aqui, ó. Isso. O Mario. Velocidade. Posso de bola, né? Esse posto de bola é chata pra cacete. Bora. Na verdade, pra eu ver se a gente não tá conseguindo o jogo, não. Bora, Roberto Carlos. Velocidade. Olha lá. Ó, lá. Aqui, ó. Vai. Ficou tozinho. O negócio que tava sem angle, eu chutei fraco também. Cara. Beleza. Tá aqui, ó. Gabo. Não conseguiu. Mano, todas essas bolas agora vai ser bola alta no Gabi. No, no... No Gabi. No Drogba. Porque o Drogba é um... É alto. É caramba. É lá. Eu chutei colocado. O cara chutou um viking reto. Arrumado. Outra coisa aqui. Não. Não acredito não, mano. Eu não acredito não. O cara esticou a perna e não conseguiu chegar na bola. Quem foi ali? Era o Roberto Carlos que tava daquele lado? O negócio é... Quem é que vai subir? Retozinho. Cara, eu preciso de você, mano. Preciso de você, filhão. É isso? Outro escanteio. Vamos ver aqui, ó. Samuel Heitor. Preciso de você, meu jovem. Bora. Aqui, ó. Gabi. Aqui foi. Sim, mano. A gente levou um gol. Cara, que saiu mansinho em direção ao gol. Drogba. Que cara safado, mano. Aceitei aqui um cara de... Uma barrinha. Espero que eu não me arrependo, filho. Beleza? O marido tá pra jogo. É, todo mundo tá querendo jogar, né, filho? Beleza? Temos ali o Luka Modest. O time do meu adversário. Tá aí. Joga nessa formaçãozinha, um contra-ataque. Olha quem tá lá. Drogba. Mano, esse cara é safado, filho. De um tanto, de um tanto que você não tá ligado. Mas é isso. Temos ali, ó. Samuel Heitor. Não. Da vitória. Drogba. Mano, esse cara é chato que tá caramba, filho. É forte. É forte. É impõe o... Tipo, impõe o respeito dele na força. Romário. Ó, lá. O Gaby. Beleza, Gaby. Ó, lá. Tchau. Tchau. Romário. Ah, belo recuo O Mario Ó, o Gabi Beleza Olha aí, ó Aqui Aqui, ó Kaká Isso Vai, passa lá, cara Isso não, tá legal Cara, a gente vai alterar essa formação agora, filha Beleza Vamos alterar ela Vamos tirar o Romário Vou colocar também o Kaká E assim que a gente vai jogar Vamos jogar dessa forma em um segundo tempo Olá, eu tô Ó, aqui Isso, o Gabi É lá Feliz Gabi Ah, não perdi não Beleza Beleza Kakázinho Gostade Isso Bora Aqui, ó Gostou Aqui, ó R10 Tum Uma zero Bora Na base do toque É isso R10 Chegando ali com assistência de quem? Retozinho O homem que conhece a área, filho Isso Filhão Bora Bola Esses bolos que ficam arrebatendo, mano Na pequena área Ô Beleza Eu acho que o mais decepcionante É que Hão gostado de muitas ocasiões E aí, o que o meu adversário vai fazer? Mano O cara não vai tentar derrubar essa partida não, né? Pelo amor de Deus Belezinha Você venceu É isso 18 pontos 18 pontos A gente tá precisando de uma vitória e um empate pra subir de divisão É isso Cara E aí, gostou? Mano, a gente fez algumas alterações Segunda partida a gente fez alteração de formação E a gente rendeu muito bem E o Romário não tem nada o que falar Brilhou na primeira partida Gol Assistência Gol de cabeça no escanteio E é isso Mano Bela estreia Mas é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado A gente se vê logo, logo em um próximo vídeo Quem sabe na primeira onda Mano, vamos em busca desse objetivo É isso Valeu Fui